Eu tenho pedido fazer para Deus, eu não quero morrer para dar trabalho, eu quero morrer no campo, isso Deus tem honrado, tem convertido muita gente, vários pastores, doutores e nós temos acampamento na Limeira que converte muita gente, nós temos 18 anos fazendo, conseguimos comprar dois alqueios agora, e eu pedi a Deus que eu não morreria sem ter o nosso acampamento, sei que não vai conseguir construir, nós não temos fundo, nós somos uma missão nacional, mas Deus vai nos honrar e nós vamos levantar o acampamento para a glória do Senhor. Muitas altas convertidas, escrevam um jornal de missões, três em três meses, e vários folhetos que tem viajado no Brasil, todo mundo foi um folheto de vangelização. Fala o nome do acampamento, pastor. A aba, Alcance Brasil Acampamento. Esse último ano, nós tivemos uma semana de crianças, tem 29 edições, mais um punhado de jovens ainda. Tem convertido gente, estamos continuando no campo trabalhando, até que ele venha. Vou dizer para vocês que eu morri, é mentira, eu vou ser promovido e transferido. Aleluia!